Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Nélio Bilatti, sócio fundador da NB Heart. E eu estou aqui para contar para vocês que a NB Heart, depois de mais de 10 anos, resolveu fazer sua nova marca. Uma marca voltada para a ancestralidade, para a coragem, para a força, para a cor, para a vibração. E, claro, convidar todos vocês para visitarem o novo site da NB Heart. Uma nova proposta, um layout super moderno, contemporâneo. Atravessamos o Atlântico, expandindo essa empresa, expandindo a consultoria, contando com novos projetos em Portugal, na Europa e no mundo inteiro, porque é para isso que a gente serve, para estar no mundo, no planeta Terra. Valeu! Tchau! Tchau!